Olá, gente! O meu nome é Ricardo e eu sou o gerente de vendas da Mercado Peças. A gente é a maior loja da internet de artigos para jardim e floresta do Brasil e atendemos todo o território nacional. O nosso site aqui, o Mercado Peças, ele foi desenvolvido com um layout para que seja muito fácil a navegação. Você pode vir aqui, selecionar categorias como peças, jardim, floresta, peças, compressores e ar comprimido, os seus equipamentos de EPI e EPC, sinalização e segurança, coisa muito importante para o nosso trabalho, ofertas e, é claro, caso você queira conversar, entre em contato com o Televendas e Suporte no 355-40335 ou aqui na aba do Fale Conosco. A equipe da Mercado Peças está pronta para te atender e fazer com que esse final de Covid seja um momento de muito mais alegria, e muito mais felicidade. Te vejo em breve.